Fala, aprendi do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você aqui no meu canal, que tá chegando agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje vamos aprender o louvor pra onde eu irei do Ministério Morada De maneira simples e original pra você conseguir tocar essa música hoje mesmo E praticar pra várias outras canções Antes da gente iniciar, se inscreva aqui no canal Esse botãozinho vermelho que tá, tá? Não custa nada você se inscrever e ajuda muito a gente aqui no canal Ative o sininho se você tem gostado das aulas pra chegar a notificação no seu celular Assim que eu postar uma aula nova E também, fortaleça naquele super like que só você pode dar Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos lá E pra você, aprendi do violão, que quer conhecer minha apostila Gosta dessa maneira que eu toco Maneira simplificada pra você tocar na sua igreja Vem conhecer minha apostila Pra você aprender a tocar vários louvores, lançamento, arpa cristã, corinhos evangélicos e muito mais Venha conhecer minha apostila, tá passando aqui pra você ver Tá o link aí na descrição ou manda mensagem pro meu WhatsApp Então vamos lá A tonalidade dessa música é dó maior, tá? Aqui ó, a gente vai usar o próprio dó maior aqui na forma tradicional mesmo Você toca da quinta corda pra baixo Dó maior Vamos usar também nessa canção O ré menor, tá? Dessa maneira aqui Pra você que gosta de fazer com esse dedo 3 aqui, não tem problema Você pode usar com esse 3 ou com 4 Eu gosto de usar com 4 Porque essa abertura aqui é muito chata e força muita mão Então aqui fica mais tranquilo Eu consigo deixar o polegar aqui em cima Porque quando eu vou usar o dedo 3, ó O meu polegar se esconde mais Eu consigo deixar ele muito aqui Então aqui, toca da quarta corda pra baixo Tá bom? Vamos usar o lá menor com sétima Como é que a gente faz o lá menor com sétima? Partindo desse dó maior aqui, ó Você só tira esse dedo aqui, ó Tirou o dedo 3, virou lá menor com sétima Toca da quinta corda pra baixo Agora vamos usar também o mi com sétima Mi com sétima é igual esse lá menor aqui, ó Você tá vendo esse lá menor como você tá aqui? É só você subir o dedo um cada corda Por exemplo, subir esse aqui e subir esse aqui Virou mi com sétima Toca as seis cordas Tá bom? É o mesmo desenho do lá menor, só que o lá menor com sétima embaixo E o mi com sétima em cima Tá bom? Vamos usar também o sol maior Da forma tradicional aqui mesmo Toca as seis cordas Você conhece o sol maior É bem fácil É um dos primeiros acordes que a gente aprende, né? E o fá com sétima maior Que vamos usar aqui Fá com sétima maior Tem duas maneiras de se usar Você faz esse dó maior aqui Certo? Você vai partir desse dó maior aqui Partindo desse dó maior Você vai colocar esse dedo quatro aqui Embaixo do três aqui Dessa corda aqui Colocou E vai descer esse dedo dois aqui Porque eles estão na mesma corda Então você vai descer ele aqui E vai tocar da quinta corda pra baixo Ou você vai fazer esse dó maior assim E vai descer esses dois dedos Desce esse e desce esse E toca da quarta corda pra baixo É como se fosse um dó maior aqui Nas quatro cordas de baixo, né? Tem esse dó maior aqui É como se fosse aqui Mas eu gosto de fazer esse aqui Por ser mais cheio Tá bom? Tem mais grave E também A gente vai usar, na verdade É uma inversão Que é o dó com baixo em mi Quando você vê o C Barra E É o dó com baixo em mi Tá? Aqui você vai fazer o dó maior Normal Tá? O dó maior tradicional aqui Só que em vez de você tocar Da quinta corda Você vai deixar soar A sexta corda aqui, ó Que é um mizão Que tá sendo Na verdade A nota mais grave Que é o baixo Então você vai tocar O dó com baixo em mi A nota mais grave é o mi, ó Você vai deixar soar Esse mizão aqui, ó Tá? Se for só dó natural Você toca da quinta corda pra baixo Não deixa soar o mi, não Dó com baixo em mi Você vai deixar soar As seis cordas Tá bom? E por último O acorde de mi menor Na maneira tradicional aqui mesmo Você que gosta de fazer Com esses dois dedos aqui Não tem problema Mas faz com esse daqui Tá bom? Toca as seis cordas Então vamos lá São dois tipos de ritmo Que é o Para o acorde vermelho E o acorde em azul Mas vamos aprender os dois É o seguinte Dó Vou usar os seguintes acordes Da música normal Como se eu estivesse tocando a música, tá? Dó maior Mi com sétima Depois lá menor E aí vai Dó maior A gente vai usar os seguintes movimentos São três movimentos Pega os movimentos primeiro Pra depois fazer o ritmo comigo O movimento vai ser Dois pra baixo O primeiro Depois Dois pra cima E um pra baixo Sem se preocupar com velocidade E depois Quatro movimentos Um pra baixo Um pra cima Um pra baixo Um pra cima Um Dois Três Quatro Pegou? Muda de acorde Joga o mi com sétima E faz um movimento Só dois pra baixo Depois dois pra cima E um pra baixo Depois um pra baixo Um pra cima Um pra baixo Um pra cima Só pra pegar o movimento Aí joga um lá menor Você vai estar trocando de acorde E o seu cérebro vai raciocinar também os movimentos Ó Dois pra baixo Dois pra cima E um pra baixo Depois um pra baixo Um pra cima Um pra baixo Um pra cima Entendeu? E aí vai trocando de acorde Você vai praticar assim Depois que você pegar esses movimentos Saiu pra raciocinar Você vai dormir Vai acordar outro dia Vai fazer Depois você vai vindo nesse mesmo vídeo E vai repetir comigo Nessa seguinte velocidade Um Dois Um Dois Um Dois Só E depois Os quatro movimentos Pra baixo Pra cima Pra baixo E pra cima Então é uma troca mais rápida Então vai ficar Ó Ó Você vê que assim que eu termino os quatro movimentos Eu já troco Ó Já começo Ok? Mas espera aí Antes da gente começar a tocar esse louvor Manda mensagem pro meu WhatsApp Que tá passando aqui, tá? Pra mim mandar a cifra desse louvor pra você Eu já preparei ela em PDF Com um slide Que a gente vai tocar agora Pra você me acompanhar O número vai estar passando aqui 22 996 08 17 97 Tá bom? Lembre de colocar esse DDD Pra me pedir assim Falar no meu WhatsApp Ele abre o monte E sua glória Sinto a glória O santo Salve E sua glória Amém. 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 Então é isso aí, aprende do avião. Espero que você pratique bem esse lindo louvor, pratique bem o ritmo. Você que tem dificuldade no ritmo, não nos acorde, foca no ritmo, escuta bem, pratica com os movimentos, pega os movimentos depois no outro dia você vai pegar o ritmo junto comigo, tá bom? O vídeo vai estar sempre aí pra você assistir, você pode ser quantas vezes você quiser pra praticar esse lindo louvor. E os acordes, mesma coisa se você tá começando agora pratique um acorde, depois tenta mudar pra outro e assim vai. Você vai aprender esse louvor rapidamente tá bom? Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço E aí